Em nome da comunidade evangênica de Público d'água, a gente está mais para as duas reunir aqui para a gente estar tirando essa foto de todo mundo. Batigo, Eldir, Marinhos, reunir aqui para a gente estar tirando essa foto aqui. E já já o Chão do Nascimento estará louvando a Deus. Deste momento eu quero ouvir uma rápida palavra com o prefeito, Arthur, logo após a fala dele, a dona Michelle Nascimento estará ministrando. Quero cumprimentar o pastor Sebastião, cumprimentar o pastor Marzinho, em seu nome quero cumprimentar todos os pastores presentes aqui no palco. Quero cumprimentar meu amigo, companheiro Eldinho, meu grande companheiro Vadinho, presidente da Câmara Marinho, em nome dos pastores também quero cumprimentar os pastores, os músicos. Quero cumprimentar o Zerano no presente, agradecer a presença da Polícia Militar, agradecer também a Guarda Civil, também a gente maluco também. Gente, viu? Foi um ano receber essa praga ainda. Sinceramente estou emocionado. Eu tinha, gente. Essa proposta é de Deus, porque no meu governo passado, quando eu era prefeito, eu tinha um projeto aqui, nesse lugar, de construir centro de abeno, e ser o primeiro evangélico. Mas foi possível, mas pela honra de Deus, pela glória, pela fé que nós temos nele, estamos hoje fazendo o primeiro encontro evangélico aqui no lugar que hoje comecei a construir em dezembro de 2012, de 2011. Terminei no dia 31 de dezembro de 2012, e não pude inaugurar. Mas Deus é grande. Deus sabia que eu tinha esse propósito. E Ele nos honrou. Ele nos honrou com a glória do Senhor. eu quero encerrar aqui, convidar o pastor a denar, convidar o Eldinho, o Vandinho, e o Marinho, que vão fazer presença aqui comigo, para nós encerramos. Por favor, pastor. Irmãos, passejam com todos. Ele pediu que o povo e Deus colocasse de pé, prefeito, não me damos pastores para a gente fazer uma oração aqui para as autoridades da nossa cidade, os pastores, com gentileza. A igreja pode estender as mãos para cá, irmãos? Estenda sua mão para cá, meus irmãos. Como diz o pastor Paulo, hoje é um dia histórico para a cidade do Pico d'Água. E nós somos um povo, irmãos, que andamos com fé. Nós acreditamos que Deus está nesse negócio aqui hoje. Amém? Amém, pastores? E lembrando que a Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. Se nós pedimos a Deus aqui hoje, irmãos, hoje a igreja, olha que coisa linda que Deus está fazendo. Deus uniu a cidade num só propósito, num só objetivo. Eu queria pedir a igreja que exercesse a fé, né? Coloca diante do Senhor o que você deseja para o Pico d'Água, o que você deseja para a administração atual. É hora disso, né? Se tem alguém que resolve todos os problemas, esse alguém é Deus também e nós estamos diante dele. Amém, gente? Então vamos pedir ao Senhor a graça, por favor, né? O povo de Deus, o povo de fé, soberano Deus, de tudo que já foi falado aqui nessa noite, Senhor, agora está nos sendo dada a oportunidade, ó Deus, de nós levarmos até a Ti, Senhor, colocou com muita humildade no nosso coração, meu Deus, o coração da cidade do Pico d'Água, meu Deus, as pessoas, meu Deus, que o Senhor colocou para liderar a nossa cidade diante de todos os problemas sociais, ó Deus, que os olhos do Senhor estejam voltados para esse lugar, porque a palavra do Senhor fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Pico d'Água está sendo honrado aqui hoje, Senhor, onde o Senhor está sendo centralizado, sendo glorificado, meu Deus, por todos que se encontram aqui presentes, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o coração do nosso prefeito e da sua administração. O Senhor sabe dos projetos que estão nesses corações, projetos que vão beneficiar, meu Senhor, todo o bem comum social, meu Deus, e nós sabemos que isso só pode acontecer se a mão do Senhor for a nosso favor, meu Deus. Por isso pedimos, vai encortando as barreiras, quebrando os laços, meu Deus, as muralhas, vai derrubando os obstáculos, meu Senhor, que existir, meu Senhor, para que, Senhor, possamos ver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, nos próximos anos que vão, que vai surgir para nós, meu Deus, a partir de hoje. Meu Deus, em especial, nós oramos pela vida do nosso prefeito, meu Deus, por aquilo que está no coração dele aqui, Senhor. Dê a Tua bênção na vida dos nossos vereadores, meu Deus, das autoridades, sejam elas políticas, eclesiásticas, ou militares, meu Senhor. Senhor, fica conosco. Sabemos que ainda esta noite o Senhor tem coisas grandes para fazer nesse lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Recebe a nossa adoração no nome de Jesus de Nazaré. Por que Deus pode dizer amém? Amém. que assim seja. Aplausos. 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 Aplausos.